É, melhor pensar em dois do que pensar em quatro gols na casa do adversário, né? Então, vamos ver o que vai acontecer, né, Melinda? Hã? Não, não, Denilson, você entendeu? Não, não, Denilson, você entendeu? Não, não, eu sou de nubinho, meu irmão. Eu não entendi o que ele falou, né? Vocês entenderam, é o tal de Inter que vai jogar na casa do Grêmio e precisa fazer quatro. De verdade, o que você tem a ver com o campeonato gaúcho? Cuida do teu, garante o teu, depois você pensa nos outros. E o que você tem a ver com o político que você virou palmeirense? Posso falar uma coisa? Eu não virei palmeirense. Ah, não? Não, não. Ó, gente, desculpa, gente, eu não sabia. Deixa eu só falar uma coisa muito séria. Eu trabalho em São Paulo há 18 anos e meio com futebol e eu amo futebol paulista. E eu gosto de ver disputa, eu gosto de ver times competitivos, é isso. E eu acompanho todos. E não é porque você é corinthiano que eu não posso falar do Corinthians, eu falo o que eu quiser do Corinthians. É minha liberdade. Eu falo do Palmeiras, eu falo do Bragantins, eu falo dos campos. Eu falo de qualquer time, eu tenho liberdade. E não é por torcida, é porque eu sou uma profissional dedicada, alguém que ama o trabalho e alguém que ama o futebol paulista, é só isso. Então cuida do seu que do meu, eu cuido muito bem. Eu queria falar um negocinho, eu posso falar um negocinho. Você tem, eu também tenho. Aqui. Eu tenho, eu desde os 12 anos jogo bola. Desde os 12 anos jogo bola. Essa liberdade que você tem, eu também tenho. Por isso que eu falei. Mais difícil é fazer quatro gols na casa do Grêmio, porque vai ser impossível. Só uma coisinha eu quero falar. E agora... É o último futebol do ano. Por isso que eu estou comentando aqui, eu vivo futebol desde os 12 anos. Não sou eu que falo de um assunto, e aí fico cutucando todo mundo em outro. Eu não vivo desse jeito aqui no futebol. Mas beleza, se o Inter ganhar hoje, você não fala assim, ganhou e não se classificou. Se ganhar hoje, qualquer placar... Aí é você, negão. Sonho meu. Sonho meu. Aí não tem nada a ver. Agora eu só vou falar uma coisa. Só vou falar uma coisa séria. Se um time joga mal, se um time passa por um momento ruim, você não gosta, você critica, você fica triste. Mas você não deixa de torcer, você não abandona a equipe. Pode estar na pior situação, e eu nunca vou abandonar o meu sentimento de torcedora. No grupo lá, eu vejo o coraçãozinho verde. Mas quem mandou o coraçãozinho verde? Renato, o coraçãozinho verde. Mas posso falar? Esse Palmeiras de agora é um modelo... O Palmeiras não é um modelo para o futebol paulista. É um modelo para o futebol nacional e internacional. E quem não consegue reconhecer o trabalho tão bem feito, o que é hoje a equipe do Palmeiras, é porque não está vendo o futebol. Eu não me luto. Eu reconheço. Eu não me luto, não.